Para fazer esse bolo, a gente vai precisar aqui, gente, de três ovos. Aqui eu vou usar uma xícara de açúcar e agora eu vou bater aqui, gente, até essa massa ficar bem fofinha, tá? Bem homogênea. Olha, gente, a massa fica assim, tá? Os ovos com açúcar batido. Agora a gente vai adicionar aqui, olha, meia xícara bem cheia de manteiga ou seis colheres ou 200 gramas, tá? Isso aqui é manteiga mesmo, tá, gente? Não é margarina. Aí você adiciona. Se você quiser usar a manteiga sem sal, pode usar. Essa daqui é com sal. Olha, agora a gente vai bater mais um pouquinho aqui até misturar aqui a manteiga. Olha, gente, fica assim, olha, bem cremosa. Aí se você não tiver a batedeira, gente, pode fazer na mão mesmo, tá? Mas aí você vai ter que bater por mais tempo. Agora aqui a gente vai adicionar, aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. Esse trigo aqui já tá peneirado. Vamos adicionar e vamos misturando aqui, ó, sem bater na batedeira. Só mistura mesmo. E aqui eu tenho meia xícara de leite morno. Vou adicionar aqui. Misturamos tudo. Olha, gente, agora que eu já misturei tudo, fica assim a massa, olha, bem homogênea. Agora a gente vai levar pra assar. E lembrando que eu não coloquei, gente, fermento aqui nessa massa, porque o meu trigo já é com fermento, tá? Mas se você for fazer com trigo tradicional, coloca aí uma colher de fermento. Agora aqui com a minha forma já untada, só com manteiga, não coloquei farinha, eu vou adicionar a minha massa aqui. Vou levar pra assar em forno 180 graus, tá bom? Quando tiver assadinha, a gente volta pra tirar um pedaço, pra vocês verem como que essa massa, ela fica bem fofinha e amanteigada também. Olha, gente, já tirei do forno, já deu uma leve esfriada. Agora a gente vai tirar um pedaço, pra vocês verem a maciez dessa massa, que ficou um bolo bem amanteigado. Muito bom pra gente comer com aquele cafezinho, ou se você preferir com suco, refrigerante, fica muito bom. Olha aí, gente, como fica a massa bem fofinha, tá vendo? Bem amanteigado, fica delicioso. Muito bom pra comer aí com aquele cafezinho, uma delícia. Então, gente, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje, bem simples, bem rapidinho. Faz aí na casa de vocês esse bolo, vocês vão gostar com certeza. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!